Olá e aí, tudo bem? Eu sou o João Cândido, especialista em franquias. Essa é a minissérie sobre as oportunidades em franquias. E nós estamos falando sobre atendimento aos clientes. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre assistentes de vendas. A sua franquia, a sua franqueadora ou aquela marca que você está querendo comprar, ela oferece assistência em vendas para você? Será que ela oferece canais de vendas suficientes? Será que ela oferece recursos de vendas suficientes? Você precisa, em oportunidades de franquias, saber detectar quais são as assistências que você vai ter em vendas. Seja treinamento, por exemplo, sejam canais online, canais offline. Só que a assistência em vendas deve ser uma ferramenta crucial que a franquia deve oferecer. Afinal de contas, você está falando sobre oportunidades em franquias e hoje nós não podemos perder a oportunidade de fazer uma venda. Você precisa, então, ter assistência em vendas, você precisa entender quais são os canais e as assistências que a franquia está oferecendo, que a franquia oferece naquele modelo de negócios para você se sentir tranquilo. Poxa, você fala, tem assistência online, tem assistência offline, tem telefônica, tem assistência presencial. Então, a assistência em vendas desse modelo de negócio é completa, é bastante abrangente. E para o futuro, como que isso pode se comportar? E no futuro distante, com a tecnologia aí, com as variáveis que nós estamos enfrentando, com as diretrizes que nós estamos vendo nesse mercado de vendas, as vendas mudaram, o mercado de franquias mudou e você não pode ficar para trás. Cada vez mais, as redes de franquia vão precisar dar mais assistência em vendas para os seus franquiados. E você precisa estar antenado com relação a isso, tudo bem? Fica a dica de hoje, oportunidades em franquias são gigantescas e a assistência em vendas é um ponto importantíssimo que você tem que pedir na hora de analisar a viabilidade de um modelo de negócio, tá legal? Espero que você tenha gostado, assista os vídeos anteriores, não perca nenhum conteúdo, tem blocos anteriores de vídeos para você assistir e nós nos encontramos nos próximos também, beleza? Um abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!